A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Neste momento, senhoras e senhores, o prefeito de João Pessoa, Luciano Agra. Bom dia a todos e a todas. Um bom dia especial para os esportistas aqui presentes, inclusive a turma ali do PEC, que é um orgulho aqui da cidade de João Pessoa. Parabenizar a Margarida, que é representante do Orçamento Democrático, Nilson Sabino, presidente do Conselho Tutelar, Araújo, esse baluarte aqui do bairro, do bairro Valentina. Porque daqui do Planalto do Mãe Esperança tem um baguado. É verdade. Aqui é o nosso bator Rodrigues. Obrigado, prefeito. Então, fica aqui reparado as questões paroquiais. Paroquiais. Filipe Cassimiro, representando os esportistas. O professor Sandro, que faz esse trabalho de responsabilidade social. O que fez aqui, inclusive, uma apresentação. E aqui vai, em nome do governo, o meu agradecimento. O nosso superintendente do PROCON, municipal, Vator Rodrigues, que tem uma atuação exemplar aqui na nossa cidade, proibindo os abusos daqueles que detêm os poderes econômicos que vivem, explorando o povo de João Pessoa, principalmente aqueles mais humildes, que têm feito um papel de destaque aqui no governo. Ao engenheiro Marco Júnior, que os senhores não sabem, mas esse moço que vai, a partir de agora, se responsabilizar pela... Não, ele é o responsável da empresa que vai construir... E aí, fica aqui um aviso, para que vocês não imaginem... Ou então, vem algum espírito de público dizer que, quando a gente desmontar aqui o nosso evento, e as máquinas da limpeza se retirarem, que não vai ter a obra. A partir de segunda-feira, a firma começa a se instalar com canteiro, com a instalação da placa, cumprindo o ritual, gente, que é conforme reza a lei das licitações. Então, a partir de segunda-feira, nós teremos, de fato, a instalação do canteiro de obra. Esse serviço aqui é mais de limpeza. A esse incansável auxiliado do governo, que é João Azevedo, secretário da Infraestrutura. O João, além de auxiliar, que é extremamente competente, ele é um cidadão do João Pessoa, e que vem das raízes mais fortes aqui da cidade. Tem uma trajetória que começa no bairro de Cruz das Armas, e hoje chegou ao ponto que chegou, com a Gareano, respeito e credibilidade. A cidade agradece, fica e está em boas mãos com o João. É claro que nós não temos essa capacidade de resolver todos os problemas da cidade, mas dentro do que é possível a gente ter feito. E o João tem um papel de destaque. João Coruji, que é uma aquisição mais ou menos recente do governo, mas que tem se destacado pela obstinação em fazer valer as políticas públicas voltadas para o esporte. E aí foi como se diz... Foi juntar o útil ao agradável, né? Porque o governo tem essa, vamos dizer assim, essa opção, essa prioridade pelo esporte. TV Jampa. Bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos! Tchau!